Muito boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rede Diário do Sertão. Elmo Lacerda, o secretário do Povo, ao lado do doutor João de Deus Crino Filho, ele coordenador de interiorização da OAB Nacional. Vai falar acerca desse crime bárbaro envolvendo uma advogada lá do Rio Grande do Norte e seu cliente. Doutor João de Deus Crino Filho, a OAB Nacional de luto. De luto. Nós estamos todos tristes e muito preocupados com a situação que ocorreu ontem em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, quando a colega Brenda Oliveira, de 26 anos, saía da delegacia de polícia após levar um cidadão para prestar esclarecimentos à autoridade policial e, infelizmente, de forma muito brutal, foi assassinada juntamente com o seu cliente. Esse ataque, esse assassinato não atinge apenas Brenda, sua família e os familiares do cidadão que foi assassinado, mas atinge toda a advocacia, atinge o Estado Democrático de Direito e atinge uma profissão que é essencial, imprescindível e importante para o Brasil. Todo cidadão pode um dia precisar de um advogado e o advogado precisa ter segurança, condições de defender bem. E o que Brenda fez ontem, representando a OAB, dentro, enfim, de todos os parâmetros que são necessários para exercer a profissão, não foi mais nada do que ser a voz daquele cidadão que estava sendo acusado de um assassinato lá na cidade de Santo Antônio e que, infelizmente, veio a tombar morto juntamente com a advogada. O que mais me preocupa, além do fato em si, que é histórico, que é único, que é, na verdade, repugnável por todos nós, é o fato de que ainda tem pessoas se escondendo por trás de perfis, ora verdadeiros, ora perfis fakes, em redes sociais, comemorando o fato, minimizando, dizendo que, enfim, foi acertada a situação dos assassinos, que assim fez com Brenda, a advogada e com o cara, porque o cara era suposto de um homicídio, e fazendo comentários de ódio, comentários que merecem, sinceramente, toda a nossa reprovação. Eu preciso dizer à sociedade, usando, inclusive, da Diária do Sertão, Elmo, Petros, e todas as pessoas que nos assistem, de que o advogado não é criminoso, o advogado não compactua com o crime, é preciso fazer uma diferença pontual e necessária. Nós somos agentes que defendemos, que somos a voz do cidadão, e não somos criminosos. Então, essa separação, ela é muito importante para que a advocacia seja respeitada e seja preservada no seu exercício profissional. Nós, embora defendemos um cidadão que, eventualmente, tenha transgredido a lei, nós não somos criminosos, nem compactuamos com o crime, nem vibramos com o crime, estamos lá, na verdade, como um grande instrumento de defesa, e apenas isso, sendo a voz de quem está sendo processado. E o mais irônico, mas é verdadeiro, é de que os próprios assassinos de Brenda vão precisar de advogado. A advocacia é tão essencial para o Brasil, para a sociedade, para o cidadão, que até mesmo os que assassinaram a advogada na tarde de ontem vão precisar, na sua defesa de um advogado, ou de mais de um advogado, em socorro da sua tese. Então, é isso que precisa ser feita a separação. E o colega advogado, Helmo, que vai defender esses assassinos, ele não vai compactuar com o crime, ele não vai aceitar o crime da Brenda, mas ele está lá como instrumento. Da mesma forma, certamente, que outros profissionais podem prestar serviço para, eventualmente, quem transgrida a lei não vai estar, logicamente, compactuando com o que foi feito por aquele cidadão. Ô, doutor João, meu Deus querido filho, diante desse caso que aconteceu, que abalou todo o Brasil, o senhor concorda que os advogados, principalmente criminalistas, eles estão expostos diante a situações como essa, a colocarem suas próprias vidas em risco? Não tenho dúvida. Eu sou advogado há 23 anos e me preocupo com a minha segurança. No meu cotidiano, em casa, eu sempre ouvia essas histórias de que vou à delegacia apresentar um cidadão, vou ao fórum levar um cidadão para uma audiência, que o meu pai fazia, porque eu sou filho do advogado, e a gente fica muito preocupado ainda mais agora, porque dissemina o discurso e postagem de pessoas que estão minimizando o fato, enquanto que nós, outros advogados, estamos muito preocupados. Eu participo, inclusive, desde ontem do acontecimento de um grupo de discussão nacional com grandes advogados, inclusive advogados criminalistas renomados, todos preocupados com os protocolos, com o procedimento que nós vamos adotar a partir de agora. E certamente a OAB Nacional, de luto hoje, juntamente com a OAB do Grande Norte, mas vai intervir, primeiro para exigir do Estado uma resposta, de encontrar quem são esses assassinos e para ter para ele a punição devida, conforme a lei, mas também para daqui para frente os colegas advogados e advogadas que forem à delegacia apresentar, eventualmente, cidadão para esclarecimento, ou mesmo para cumprimento de mandato de prisão, ou em outros estabelecimentos forenses, como foro, tribunais, vão ter um procedimento de segurança. Eu vi hoje comentários de pessoas dizendo que a advogada errou porque levou o cidadão dentro do carro, a advogada errou porque fez uma postagem no momento de ser uma delegacia. Sinceramente, nós não podemos banalizar a vida humana, relativizar o que foi feito, dizendo que, e até imputaram o erro à advogada, quando, na verdade, ela não errou em nada, ela estava unicamente exercendo e cumprindo o seu mistério de ser advogada, de cumprir a sua profissão e, infelizmente, foi assacada, foi tombada, foi assassinada, de forma muito brutal, a menos de um quilômetro da delegacia, com notícias, inclusive, que são mais de 15 disparos que foram efetuados entre ela e o cidadão que estava sendo defendido. Então, nós estamos, sim, preocupados. Isso preocupa, sim, ao AB nacional, ao AB local e ao AB do próprio Rio Grande do Norte. E nós vamos, certamente, como advogados e advogadas, especialmente os que atuam no crime, de forma a defender os agentes que estão lá envolvidos, para poder ter procedimentos e protocolos de segurança para preservar a nossa vida.